Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E galera, estamos aqui novamente para falarmos sobre o UFL, o jogo que tem previsão de lançamento ainda para 2022 e muitas pessoas estão com as expectativas lá em cima em relação ao novo título da Strikers. Quero falar sobre algumas boas notícias e comentar sobre outros assuntos aqui com vocês. Então, sem muitas enrolações, vamos começar o vídeo aqui falando sobre a questão gráfica, se terá alguma diferença para a antiga geração com a nova geração de consoles. O Eugene, que é CEO da Strikers, responde muitas pessoas lá no Twitter dele, respondeu uma pergunta do Renan Galvani, galera. O Renan basicamente perguntou se teria alguma diferença entre os gráficos e ele respondeu que sim, que terá diferença entre as duas gerações. uma coisa que eu estava bem preocupado. Eu achava que os gráficos iriam receber um downgrade porque o jogo está amarrado à antiga geração. Ou seja, o jogo tem que ser nivelado por baixo, infelizmente. Mas pela resposta dele, teremos sim uma diferença em relação aos gráficos. Uma boa notícia na minha opinião. Porque se você tem um PS5 ou até mesmo um Xbox Series X ou Series S, você quer ter gráficos condizentes àquela geração de consoles. Muitas pessoas investiram caro nessa nova geração de consoles e eles querem ter gráficos melhores, uma gameplay boa também. Enfim, querem ter uma experiência melhor em relação aos consoles de antiga geração. Vamos ver aí se vai ser uma diferença muito grande em relação a gráficos. Enfim, quero comentar também sobre outros assuntos, como eu falei na introdução deste vídeo, que é o seguinte. Muitas pessoas estão com as expectativas lá em cima. E muitas pessoas também acham que o OFL vai meio que superar o FIFA, que vai superar o E-Football. Se bem que superar o E-Football não é tão difícil assim. O estágio atual do jogo está muito ruim, muito para baixo. E temos que aguardar a versão 1.0 aí da Konami, para ver se eles vão conseguir consertar o game. Mas, voltando ao assunto. O OFL vai ter seu ano 1. Inclusive, já comentei isso em vários vídeos. Eles têm que corrigir muitas coisas em relação à gameplay em si. No momento, temos apenas 11 segundos de gameplay, que eles liberaram no último trailer. E deu para ver que algumas animações estão um pouco duras. faltam adicionar mais animações para receber bola, dentre outras coisas, né? Animação de chute e etc. Então, vai ser um ano aí de aprendizado, eu diria. E com o decorrer do tempo, eles vão melhorar, com certeza, o fator gameplay. Temos que ter paciência, porque a EA e a Konami estão nesse mercado de futebol digital há mais de 20 anos. E eles ainda cometem erros bizonhos, né? O E-Football aí é um exemplo muito claro de que a Konami comete muitos, mas muitos erros ainda. A EA também comete outros erros bizonhos. Começa um projeto muito bom com o FIFA 22 e eles quebram o jogo com o decorrer das atualizações, né? Muito triste, mas espero que o Eugene e a equipe dele do OFL vejam esses problemas dos rivais e que não aplique essas coisas ruins dentro da gameplay, do OFL e do conteúdo também. Enfim, espero que eles possam fazer um grande trabalho, mas superar o FIFA, cara, eu acho que é muito exagero. Até mesmo o E-Football vai ser um pouco difícil também de você superar, porque ambos os jogos, o FIFA e o E-Football barra PES, estão no mercado há muito tempo. Mas torçamos para que seja um jogo decente, minimamente decente, cara, que tenha um conteúdo muito bom e que a gameplay seja responsiva, realista, como o próprio Eugene disse anteriormente em tweets passados. Basicamente é isso, pessoal. Essas foram as informações barra opinião minha e quero ver a sua opinião também aqui nos comentários, tá bom? Em relação ao OFL poder ultrapassar ou superar o FIFA e o E-Football. No mais é isso, agradeço a todos e vejo vocês em uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Tamo junto. Fui!